E aí galera, agora vai de novo, vai galera. Fala galera, aqui. E hoje a gente vai, hoje a gente comprou uma cidade nova. E vamos, é, você tem duas cidades. Ó galera, Halloween. Hoje é o dia das bruxas. E eu vou ser, e a gente vai tirar no carré, tirar no carré, né galera? Ainda sobrou muito dinheiro. Gasta um vídeo curto. Galera, hoje eu vou mostrar, pegando as maletas. Galera, tem um vídeo que eu gravei com o Serinho e o Camilho. É um vídeo que já vai procurar. Eu já postei no YouTube, mas no outro. Quero procurar aquele tré, ali ó. É um vídeo de três minutos com uma loucura. É, três minutos com uma loucura. Não, três minutos. Três. Galera, se for em vista, se você tem gostado e... E... Eu vou mostrar pra galera. Eu vou mostrar, pegando as maletinhas. Não, se eu gostar, eu vou ficar muito amarelo. E o vídeo vai ficar muito longo. Não, galera. Essa é, 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 é só uma linha. Galera, aqui ó. Ah tá, é só pra mostrar. Galera, essa é só uma divulgação incrível. Bom, a mãozinha é andar... Primeiro andar... Primeiro andar. É, só três maletas. Tá aí, calma. É só as três maletas. Qual que é as maletas mais raras do jogo? Não pode ser uma bem longa. Não pode ser o vídeo mais longo do canal. Segundo, galera. Um, vou andar. É o segundo. Agora é o terceiro. Agora é o último. Como te emprestar as rodas? Porque eu quero ter ela no meu jogo. Ajuda ela. Agora, galera. É a parte mais... Explorável. Uma roupa que tá rica. Olha. Tá legal, mas... Que que é, meu? Eu tô pensando se ia gravar vídeo longo. O vídeo mais... Que mentira, pô. Ah, tá pensando se o vídeo até mais pagar micos. Ô, galera. Galera, tem um primo que eu conheço que chamou Primo Micos. Aquele primo que paga micos. Ah, uma letra de três mil reais. Trezentos reais, duzentos reais e duzentos reais. Ou, quer dizer, cem reais, sei lá. Ó, galera. Ô, galera. Sem mais cem. É duzentos. É, tem mais cem. Mais cem. Mais cem. Mais cem. Galera, foi visto pra ter gostado. E tchau.